Aaaaah de venha babazic babá DJ Brizola, larga aquela, naquela, tá ligado DJ Brizola, larga aquela, naquela, tá ligado Ela tira pra na chaca pra botar na chaca Ela tira pra na chaca pra botar na boca Ela tira pra na chaca pra botar na boca Vem pra putaria e chama tos amigas Hoje ela perde os cabaço, os mena não aqui tá rouinha Hoje ela perde os cabaço, os mena não aqui tá rouinha Então tá bom, caralho Ela vem aqui pra 17, só pra borrar o batom Ela vem aqui pro Eripa Só pra borrar o batom, ela vem aqui pro Pombal Só pra borrar o batom Aaaaah pirala, rola Hoje tem bodelão Hoje tem pali de rua DJ Brizola, larga aquela, naquela, tá ligado DJ Brizola, larga aquela, naquela, tá ligado Ela tira pra botar na boca, ela tira pra botar na boca, ai que me não é só pego Vem pra putaria e chama tos amiga, hoje ela perde os cabos, os menos aqui ta ruinha Hoje ela perde os cabos, os menos aqui ta ruinha, então ta bom, caralho, então ta bom Ela vem aqui pro 17, só pra borrar o batom, ela vem aqui pro eripa, só pra borrar o batom Ela vem aqui pro pombal, só pra borrar o batom Ae piranha, rola, hoje tem bandelão, hoje tem palito de rua Vem pra brisola, larga aquela, naquela, ta ligado né